Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo, beleza? E, meu, aconteceu uma coisa muito esquecida no vídeo de hoje Então, meu, se você quer que continue a série Por favor, deixe seu like aí embaixo E se você quer o modpack também Quer que eu continue voltando aqui no canal todos os dias Deixe seu like, porque é muito importante mesmo, beleza? Então, meu, ó, vou ter logo cedo Ele falou pra mim lá no negócio dos Jutihans Cedinho, lá na banho dos Jutihans Ai, meu Deus do céu, viu? O que será que ele quer comigo nessas horas? Tá, cadê, cadê? Ele tá chegando... Ai, meu Deus, ele tá ali já? Que roupa é essa que ele... Ah, não! Ele tá com a mesma roupa que eu, Dacate Vovô! E aí, eu tive que arrumar um pouquinho Mas por que tu não mudou o design disso aqui? Devia ser diferente, não devia? Ah, essa roupa é muito legal Olha que roupa legal, vovô Ah, eu sei, a tua tá meio grande Não quer reemendar também um pouquinho depois? Não, 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 tá muito legal Só as pessoas que ficam me olhando meio feio na rua Não sei por quê Não, eu vou pedir pra fazer... Eu vou fazer o design dessa roupa depois Ah, que cor que você vai pôr? Você vai ver Vai ser bem melhor que essa aí Ah, é porque as pessoas ficam me olhando estranho com essa roupa Não sei por quê Eles também olharam estranho pra mim Porque, né, eu sou o Sasuke, né? Então... As pessoas ainda têm ressentimento de você, vovô? Você vai ficar do mal de novo? Não, mas eles olham assim e pensam Ah, pô, o Sasuke tá com essa roupa aí Será que ele voltou, né? Ah, é verdade Então vamos fazer outra roupa depois, vovô? Sim, sim, sim Tá, então torre Eu não quero mais achar, não Ah, tá Beleza Mas faz uma bonita! Ah! Tu acha que eu faço coisas ruins, é? Não, mas faz uma bonita, né? Ai, meu Deus do céu Por que você me chamou aqui tão cedo hoje, vovô? O quê? Por que você me chamou tão cedo aqui hoje? Porque hoje é dia de quê? Treinamento! Ah, você falou que eu tenho que treinar o meu olho hoje, né? Sim, treinamento hoje A gente vai treinar o seu olho Muito bem Meu Deus do céu, tá O que eu tenho que fazer? Ok, hoje a gente vai treinar sabe com o quê? O quê? Fica olhando pra trás, rapidão Tu vai ter uma surpresa, quer ver? Pra trás? Vai ser uma coisa muito divertida Pode olhar? Pode olhar! Ai, meu Deus Por que tem um monte seu? Agora vamos ver se você aguenta isso aqui Ai, meu Deus Sério isso? Sério que você vai me atacar com tudo isso? Vem cá, vem Ah, não Eu vou ganhar deles Eu vou ganhar deles Meu Deus do céu, quanto Quanto os vovôs, meu Deus do céu? Eu tenho que ganhar deles Ah, não Você acha que eu não vou Tá, se eu derrotar ele Você acha que eu consegui despertar o meu olho? Talvez sim Vamos lá Vai Tá, tudo bem Tudo bem, meus Quanto? Quanto? Mas eu sei, vovô Ah, então você gosta de fazer o clone da sombra agora, vovô? Ah, não é isso É por causa dessa necessidade de treinar Ah, não é por causa que eu tô gostando muito mais Amaterasu Ah, esse tudo Eu vou derrotar, esse tudo Tá, um já foi Um já foi Ah Quanto Meu Deus do céu, quanto vovô Quanto vovô Quanto vovô Vai ter o castigo agora Vai ter castigo, vai Outro já foi Outro já foi Eu vou derrotar todos Você vai ver se eu não vou conseguir derrotar todos os seus clones Vai, quero ver se tu consegue Vai Anda Menos, fala, vamos fazer mais Vocês tão me irritando Vocês tão me irritando Eu vou conseguir derrotar Você sabe qual que é o verdadeiro, né? Porque o verdadeiro Agora eu vou fazer uma coisa pra te dificultar E agora? O quê? Ah, eu vou conseguir ganhar de tudo Tirei a roupa da cática Agora tu não sabe quem sou eu Eu vou conseguir Ai, eu tô conseguindo Tô conseguindo Tô conseguindo Tô conseguindo Tô conseguindo Tá, eu vou conseguir derrotar todos os seus clones Tenta ver entre os juntos Tenta não me bater, tá? Tá Ai Esse que tá atirando coisa É muito chato Esse que tá atirando coisa Ele não para Ai, meu Deus do céu Tá Você consegue saber qual que sou eu? Ai, eu acho que sim Mas são muitos Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu vou conseguir Tu me acertou Tu não soube qual que era Não, mas era pra acertar mesmo Ah, então é assim O que você vai fazer? Era pra acertar mesmo Era pra acertar mesmo Eu vou destruir todos Você tá bravo comigo, é? Não, eu não tô bravo Mas eu vou conseguir Derrotar todos E eu sei que isso daqui Eu sou verdadeiro Ai Então você sabe quem sou eu mesmo Sei Ai, esses daqui Ai Eu vou conseguir Derrotar todos Eu não consegui derrotar um clone Se eu Eu não vou conseguir ser um ninja mais forte De vivo Ah Realmente Realmente Você quer ser o ninja mais forte Tem que derrotar todos Entendeu? Ah, mas seus clones são muito fortes também Eles são Um forte Como o Naruto Eu não Pedi pra ele me ensinar Eu juro pra você, tá? Mas é porque eu copiei Não Eu fiz a técnica Melhor Então eu consegui Você consegue copiar Você consegue A verdade Com o Sharingan Falta poucos Falta só Ah, então você conseguiu Ah Muito bem Muito bem Muito bem E agora? E agora? Sabe o que você faz? Ah O que? Agora Vai ser sabe o que? O que? E negando Dourado Ah Ah Meu Deus do céu Ah Vou ter que enfrentar você É Sou eu agora Ah não Ah não Ah Você tá fazendo mais clones Então Não Esse aqui já tava aqui Você esqueceu Você não viu Através do seu jutsu Ah Eu Deixei Eu vou derrotar você E agora vai ser eu E meus clones ao mesmo tempo Ah Tô ficando canchado Tô ficando canchado Mas eu não vou desistir Eu vou ganhar De você Vovô Eu vou ganhar De você Você não vai Me vir Ai Esses clones Ah Maldito Você tá me irritando Você não me subestima Tô ficando canchado Droga. Droga. Saruto, calma. Você tá me entrando. Você não vai ver isso de mim. Shidori. Ah é, Shidori? Vamos ver se você aguenta isso, então. Quero ver se você aguenta isso. O quê? Quem cai de fogo? Quero ver se você aguenta isso. Quero ver se você aguenta isso, então. O seu fogo é muito bom, mas... Você esqueceu de usar o seu amater... Você derrotou o meu... Em um golpe só, o meu clone. Você esqueceu de usar o amaterato agora? O amaterato? Eu não preciso usar o amaterato. Eu uso a liberação de Giyagi. Droga. Droga. Você vai ver. Shidori. Vovô, você é forte. Você é um cara muito forte, vovô. Mas você não vai ganhar de mim. Você não vai ganhar de mim. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa pra liberar o poder dele. Já sei. Já sei. O que você tá fazendo? Era eu esse tempo todo, sabia, Saruto? Você quem? Sou eu. Sou eu. Você quem? Eu estava atrás de você pra roubar todo o seu poder. Você tá de vovô Sasuke ainda. Eu sei. Eu estava todo esse tempo dentro do seu vovô Sasuke. Ainda é o Kawaki aqui dentro. Não é o Kawaki. É sim. A gente derrotou. Eu vou destruir você e toda a sua vila. A gente derrotou o Kawaki. Muda o tempo atrás. O que é impossível? O meu xeringã. O meu xeringã. Isso não é um xeringã. Isso é o quê? Isso é o Renegã Supremo. Eu consegui despertar ele. Agora. Você conseguiu uma fase. O quê? Agora, vovô. Olha esse Genjutsu. Ele é mais conhecido como Tissukunyomi. Mortal. Genjutsu! A pessoa morre na minha dimensão. E aí quando ela acabar de morrer, ela morre na vida real também. Ela é totalmente mortal. Ai, que que eu estou fugindo da minha avó ainda. Despecial, 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 despecial. Despecial, despecial, despecial. Você tem que usar mais forte. Mais forte. Despecial! Vovô. Vovô? Vovô? Vovô, o meu olho. Você conseguiu. Muito bem. Muito bem, você conseguiu. Então essa é a habilidade do meu Renegã Supremo? Sim. Sim. E como você sabia? Você leu sobre isso, é? Não sei. Meio que veio na minha memória bem na hora que eu despertei ele. Parece que realmente você deve ser algum tipo de... De sábio. Tá. Mas esse olho é pior que o seu, não é? Hã? É que você tem que passar por vários estágios, entendeu? Mas por que o meu é vermelho, não é roxo? Você tem que passar por vários estágios primeiro. Ah, meu Deus. Esse é o primeiro deles? É... Não, na verdade o primeiro é o Renegã normal. Depois você vira o Reneg... Você passou uma fase, eu acho, falando nisso. Tem o Renegã normal, depois vem o Renegã Supremo, Renegã Divino e aí sim vem o Renegã Dourado. E esse é qual? Esse é o Renegã Divino. Ai, então é meio que como se fosse o Renegã dos deuses mesmo? É, mas só que daí o próximo é o Dourado, que é tipo o Renegã Supremo mesmo, tipo, quer dizer, perfeito. E o Renegã Dourado é o último? É, o último de todos que isso aí é uma oscilação que eu mesmo fiz, que é a junção do meu Mangekill com o meu Renegã Dourado. Será que eu consigo meio que juntar o poder do meu Renegã e do meu Tensei Gun? Você poderia fazer um novo poder, que nem o meu Renegã Dourado. Será? Eu fui estudar sobre isso, vovô, mas tá ficando a noite agora. Eu acho melhor eu descansar agora, que meu Deus do céu, meu olho tá doendo muito, com muita dolor de cabeça. Você devia aprender a fazer mais clones também, né? Clones? É, seria bom pra sua luta. Mas você acha que é bom clonar durante uma luta? Uhum, você não viu? Como te atrasou? Isso é verdade, né? Eu nunca cheguei a fazer muito clone das sombras. Eu acho que eu vou ficar muito igual o meu pai e o meu avô. Tanto você prefere ser que nem o tio Sasuke, né? Uhum, não. Na verdade, não sei o que eu achei que eu posso fazer, vovô. O quê? Já que eu tenho esse caquilha em cais, eu podia fazer clone de fogo, de água, de raio, de terra e de madeira. Hum, realmente, você pode fazer de vários elementos, realmente. E cada clone, usar uma... Meu Deus, eu vou estudar muito isso agora. Vou lá, vovô. Ai, caramba. Ai, ó. Se eu estudar isso, eu vou conseguir fazer vários clones iguais. Ai, meu Deus, o meu olho... Meu Deus, mas eu fiquei muito feliz que eu despertei esses negando divinos, não sei... Ai, meu Deus do céu. Ah, o que é isso? Isso é sangue? Ah, isso é... O que é isso? Ah, ah, ah... Calma aí. O que é isso? Vovô! O que foi? Vovô, vem aqui! Já vamos descansar, vamos. Vem aqui, rápido. Aconteceu uma coisa. O quê? Alguém veio atacar você? Não, não. Uma coisa estranha. Vem aqui ver. Como assim? Deixa eu ver. Espera aí. Deixa eu ir e ver. O que é isso? Sangue? E tem um... Sei lá, um caixão aqui, não sei. Não sei, um negócio meio vermelho. Espera aí. Sai de perto, sai de perto. O que é isso? Impossível. O quê? Impossível. O que aconteceu? Alguém mexeu aqui. O que isso quer dizer? Aqui dentro era o túmulo, a cripta de nada mais, nada menos que o Kawaki.